E aí a gente é o OptimaTudoJoya, aqui quem fala é a Gabi e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho do Dublin Castle. Então como vocês já podem ver, eu já tô aqui na entrada do Dublin Castle. Vem comigo que eu vou te mostrar todo o restante. Vamos lá! Então pessoal, vocês já podem ver que eu tô aqui no pátio do castelo e nesse pátio vocês já conseguem perceber um mix de arquitetura moderna, um mix de arquitetura mais antiga. Isso porque o castelo, ao longo dos anos, ele sofreu um incêndio, então a reforma do castelo trouxe alguns elementos modernos para ele sim. O castelo tem 816 anos de idade, ele foi aberto em 1204 e era a sede do parlamento inglês antes da Irlanda sair do Reino Unido, do UK. Assim que aconteceram as guerras e a Irlanda pegou sua independência do Reino Unido, esse castelo, que vocês já estão vendo aqui, ele foi sede do governo irlandês. Não é sede do governo irlandês mais, mas foi por muito tempo. Pessoal, a gente tá aqui no Connolly Room. O Connolly Room era um quarto destinado para os injuriados, as pessoas que tinham traumas da Primeira Guerra Mundial. Ele chama Connolly Room porque o James Connolly, ele liderou uma rebelião entre os injuriados, entre as pessoas com traumas e machucados da guerra. contra o parlamento titânico. Mas essa rebelião dele gerou na execução dele. Mas ele é uma pessoa, uma figura na história da Irlanda muito completa, muito lembrada. Que é, tanto que hoje tem Connolly Hospital, Connolly Station. Então é por causa desse James Connolly que foi, que liderou essa rebelião e foi executado no ano de 1916. E aí, pessoal, eu tô aqui na Dinning Room, como vocês podem ver. E essa Dinning Room, ela é chamada Portrait Gallery. Porque, como vocês podem ver nos vídeos, tem vários porta-retratos pendurados, né, pinturas. Esses porta-retratos, eles estão pendurados no mesmo lugar e com as mesmas quadras, as mesmas pinturas, que eram as fotos de antigamente, desde 1849. Dentre 1737 e 1745, eles costumavam ter os grandes jantares aqui, com o parlamento, com os reis, bem nessa sala aqui. E a arquitetura dela é toda preservada. Tanto que os quadros estão nos mesmos lugares. Muito interessante, né? Pessoal, a gente tá aqui agora na Tron Room, que é a sala do Tron. Como vocês podem ver, ele bem aqui atrás de mim. Essa Tron Room, ela não tinha essa configuração, esse design de interiores, assim, desde o que foi criada, não. Ela foi redecorada pelo escritor Shalee Dick. Quem disse que fez uma publicação e redecorou? Mas o importante dessa sala é que ela foi criada pra essas cerimônias de passar a coroa, a loyalty, que eles falam que seria a realeza britânica. E dos nomes mais importantes que usaram, que receberam o trono nessa sala, foi a Rainha Vitória, o Rei George IV também usou, o Rei George V também utilizou dessa sala. Mas o primeiro que chegou a utilizar dessa sala foi o Rei King Edward VII. Então, assim, essa é uma sala muito importante, porque aqui aconteceu muitas cerimônias da realeza britânica, porque a Irlanda era, né, junta com o Reino Unido. Então, as cerimônias aconteciam aqui, e até mesmo depois que eles se separaram, continuaram acontecendo as cerimônias da monarquia irlandesa, até que se tornou a República da Irlanda e o parlamento não se estabeleceu mais, não continuou em castelos, porque foi uma república e virou uma federação, assim como é o Brasil, com os estados. O sistema de estados é diferente, são os counties, que são as regiões, e não tem estados, é diferente. Como vocês podem ver aqui, é uma das coroas que foi passada para os reis. E essa coroa, pessoal, ela foi feita em 2014, para comemorar o centésimo aniversário de morte do rei britânico Puru. Eu, pessoalmente, não conhecia esse rei. Então, essa coroa é relativamente muito nova, tá? Então, essa sala é uma mistura de reinos, de várias cerimônias que aconteceram, mas esse é o intuito da sala. Eu só estou aqui agora na White Drum Room, que é como se fosse a sala do desenho. Essa sala é mais frequentada após os diners, após os jantares, onde as pessoas vinham com seus sketchbooks, não tinha nenhum Facebook para ver depois de jantar. Então, eles vinham desenhar, escrever. E essa é uma das salas que continua sendo usada pelo atual presidente da Irlanda, quando recebe visita de outros parlamentos de outros países. Michael é o presidente da Irlanda, tem foto dele com a rainha Diana, com a rainha Elizabeth. Então, essa sala continua sendo usada para receber visitas de parlamentos de outros países. Pessoal, essa antessala aqui, antes da Drawing Room, ela é chamada de Apolo Room, que é a sala do Apolo, digamos assim. E esse nome é muito engraçado, porque essa sala, ela sofreu um incêndio, ela teve um incêndio, e o incêndio causou um grande buraco no teto. E aí, chamaram o arquiteto para fazer a sala de novo, e esse arquiteto desenhou um Apolo no teto, né? Um dos deuses da mitologia grega. Então, esse teto, ele data do século de 1800. Então, é por isso que chama Apolo Room. Pessoal, eu estou agora nesse corredor, que é uma galeria, e ele é muito legal, porque ele tem foto de todos os presidentes da Irlanda, desde o ano de 1938 até o ano de 2018, até o atual Michael Huygens, que é o nosso presidente atual aqui. Então, como vocês podem ver, tem várias fotos de vários presidentes, inclusive presidentas, que já teve, vocês vão ver aí nas fotos. Então, é muito interessante, que nesse corredor você conhece todos os presidentes da Irlanda, que é uma república jovem, uma república recente, só a partir de 1938, que ela é uma república que se desfez da monarquia do UK, do Reino Unido, e se formou uma república. Pessoal, eu estou aqui agora na sala do esplanador, que é como se fosse a sala onde os diretores e os governantes ganharam medalhas e honras ao metro. Essa foto aqui é atrás de mim. É o presidente dos Estados Unidos, Kennedy. Ele recebeu uma honra, uma apresentação das Forças Amadas da Irlanda. O presidente Charles de Gaulle, também da França, recebeu essa honra, essa homenagem. Como vocês podem ver aqui no vídeo, é um papel, uma medalha que simbolizava muito na época. E tanto esse presidente americano quanto Charles de Gaulle, presidente francês, tinham links à ancestralidade irlandês. Então, por isso também, as Forças Armadas presentearam com eles. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui na St. Patrick's Hall, que é uma das salas mais importantes da Irlanda, porque aqui de sete em sete anos acontece a celebração e a cerimônia de qual presidente foi escolhido e os mandatos são passados e a cerimônia acontece aqui. Na Irlanda, o mandato do presidente é de sete em sete anos porque a presidência é representativa. Quem governa em primeira instância é o primeiro-ministro. Então, desde 1938, desde o primeiro presidente da Irlanda, a cerimônia acontece aqui. Por isso que ela é tão importante para o país entender. Então, pessoal, esse foi o nosso tour. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar as ótimas em todas as redes sociais, Instagram, YouTube. A gente tem um time de suporte prontinho para dar qualquer alçamento, qualquer informações para vocês sobre intercâmbios. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui aonde vocês querem que eu vá, se vocês querem continuar me acompanhando aqui em Dublin. Então, deixem nos comentários. Um beijo, tchau!